pessoal passando por dogecoin shiba inu agora a moeda da vez o toque a criptomoeda que tá no hype da galera é a baby doge nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como comprar e onde comprar passo a passo em detalhes e fala galerinha pessoal já para na área para mais um vídeo para o canal não esquece deixa o like no comentário se inscreve no canal e aproveita dá uma olhadinha aqui na minha playlist tem vários conteúdos tem uma playlist que tá cada vez mais completa para criptomoedas mas não tem só isso que tomo é sem fórex tem operações tem um pouquinho também que eu vou falar de b3 esse ano beleza então tem um pouco de cada um porque aqui ó o canal é de trade beleza presta atenção agora que eu vou mostrar pra vocês como comprar onde comprar e os cuidados que vocês têm que ter desde fazer a transferência depositar fundos fazer a compra e no painel de trade e comprar beleza então muita calma nessa hora acompanhe o passo a passo vai dar tudo certo beleza pessoal vamos lá que eu vou passar para vocês algumas etapas aqui como comprar bebida da cana primeira coisa que vocês têm que entender e tem em mente é que a baby doge ela não está em todas as corretoras não está em todas as extens isso aí tem um lado positivo eo lado negativo lado positivo é como não está em todas as extens muito menos na bairro os interessados estão em poucas corretoras eu a gente pode se adiantar e comprar um pouquinho antes depois que entrar e for listada nas demais a galera já vai comprar vai comprar mais caro ea gente vai surfar ainda mais uma alta beleza então primeiro passo que vocês têm que fazer é encontrar uma corretora que tem a baby doge listada para a conta pra isso primeira coisa que vocês vão fazer é abrir conta na okx caso vocês não tenham conta na okx vocês vão ter que abrir conta lá e é muito simples muito fácil aqui no canal eu tenho vários vídeos da okx mostrando como abrir conta como fazer depósito e como fazer as operações mas eu vou mostrar aqui pra vocês também se vocês não têm conta na okx ainda eu tenho um link especial que vou deixar aqui na descrição do vídeo abrindo conta com esse link vocês vão ter a menor taxa nas operações beleza então o link está aqui embaixo uma abrir conta na okx vamos simular aqui tá eu já tenho conta na okx obviamente então não vou mostrar pra vocês já abriu a conta na okx abriu se logo estamos aqui agora na continha dela estou aqui na conta da okx é muito simples muito prático e muito fácil e vocês precisam fazer agora que já tem conta basta só ter conta não né vocês têm que depositar dinheiro então o segundo passo aqui depositar fundos na é assim que a gente fala aqui no mundo clipe que é fundos é dinheiro né tal operar porém pessoal prato fazer as compras aqui na okx ponto de partida vocês precisam depositar o sdt essa é a moedinha que vocês vão utilizar para fazer as primeiras compras porque eu não consigo depositar reais a okx tinha uma parceria ainda com um banco intermediador já caiu fora então vocês têm duas formas ou vocês compram o sdt transferem para dentro da okx ou então vocês vão no p2p né compra qualquer moeda que for mas comprem a outra moeda que tem um baixa taxa de rede e eu vou sugerir já de cara o sdt e mandam para okx você pode utilizar qualquer outra moeda tá o sdt é o mais simples mas vocês podem vocês podem utilizar xlm xrp e até mesmo se tiverem outra moeda vocês podem também só que para isso se vocês utilizarem alguma outra moda alternativa que não for o sdt vai ter que fazer conversão depois então não quer ter erro não não quero ter erro já eu quero ir no mais simples mesmo então vocês vão fazer o seguinte vai pegar e só utilizar o sdt tá o sdt não tem erro é o que eu vou mostrar para vocês tá eu vou mostrar na prática aqui utilizando as carteiras pegando os endereços de o sdt isso aqui vocês deixam para quem é mais avançado tá quem é mais avançadinho utiliza outras moedas beleza bom e agora como é que eu faço para depositar fundos aqui na okx como eu falei para vocês aqui na okx não tem como depositar reais então para isso aí sim vocês vão ter que voltar uma outra corretora então terceiro passo vocês vão ter que abrir conta na bairros eu estou sugerindo a bairros porque a bairros é que tem a menor taxa para vocês transferirem para outras carteiras e até mesmo porque na bairros se vocês conseguem mandar reais para bairros faz um pics entra instantaneamente pois que recebeu o teu pics lá quem recebeu os reais consegue comprar dólar e mandar para outros endereços ou então né vocês podem utilizar também tá galera vai querer utilizar o mercado Bitcoin aqui no Brasil não quer abrir conta na bairros vocês podem também porém as outras taxas serão maiores transferir o sdt a taxa é alta então de novo vai onde não tem erro vocês vão utilizar a bairros tá usem a bairros utilizando o sdt tá então aqui que a gente vai fazer o trânsito primeira coisa por conta bairros tem link aqui embaixo especial que vai dar o desconto nas taxas da bairros para operar beleza tô aqui na conta da bairros já abri conta como é que eu faço para mandar reais simples pessoal logo aqui na conta em algum lugar tá em algum lugar você tem que achar esse botão depositar a depositar clica aqui para depositar reais sem clicar aqui em depósito fiduciário a vocês vão clicar aqui porque moeda fiduciária é a nossa moedinha na nossa moedinha do governo então vai escolher aqui o real vai escolher o real vai escolher brl pronto vai dar um continuar vai colocar os dados de vocês que vai ser feito a transferência vai digitar o valor que é no mínimo 10 reais mas não façam isso tá coloque aí no mínimo 30 pila tá pelo amor de Deus 30 reais e aí vocês vão dar um continuar e vai pegar os dados do pics e vai fazer um pics aqui para bairros beleza fez o pics para bairros volta aqui na carteira de vocês carteira esporte beleza confirmou que entrou o depósito reais vai aparecer reais em algum lugar aqui faz o seguinte vai vir aqui em cima vai direto aqui em converter quem vai fazer vai pegar os nossos reais e converter em usdt aqui em cima vai escolher a moeda no caso são reais vai colocar o valor em reais que entrou na conta e vai escolher aqui embaixo a moeda usdt como não tem na conta não vai deixar mas vocês vão digitar a quantidade e um sdt vai pré visualizar vai confirmar pronto agora vocês têm usdt na cor beleza vamos lá para nossa listinha abrir conta na baia nesse mercado bitcoin transferir reais pode ser reais né ou pode ser qualquer outra moeda tá mas transfere reais e comprar usdt o ponto chave aqui ó a gente tem que dar um jeito de arranjar usdt a usdt é seria a forma mais simples a mais fácil e menos fazer um jeito complicado beleza 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 então agora tu comprou usdt que a gente vai fazer agora agora tu vai pegar esse teu usdt vai mandar para o que é tanto vai sacar aqui no mundo cripto a gente fala sacar tá gente saca usdt da binance e envia tá a carteira da ok ex como é que eu faço isso primeira primeira coisa aqui ó 5.1 pegar o endereço pegar o endereço de destino para onde que estou enviando e depois 5.2 realizar o saque da binance beleza vamos ver como é que eu faço para pegar o endereço de destino e vou enviar da paines para o que é que vamos lá na ok ex beleza então eu vou ficar aqui a gente a gente depositar tem vários locais vocês vão achar esse botãozinho mas em depositar vou depositar alguma moeda qual moeda que eu vou depositar o sdt ó já tem selecionado aqui algumas transferências minhas vocês podem escolher a moeda que vocês querem eu sugiro o sdt porque vocês vão pagar o sdt você vai pagar de taxa uma miséria você não pagar apenas um dólar de taxa serão cinco pila tá qual que é a a rede muita atenção nessa hora qual é a rede que eu vou receber o sdt eu vou receber na rede tron pessoal rede tron o sdt trc 20 não escolham erc 20 não escolham os e prestem atenção é aqui que as pessoas perdem suas moedas na hora de escolher a rede certa trc 20 escolheu trc 20 eu vou mandar botar para este endereço aqui utilizando trc 20 que é a rede tron continuar beleza entendi que é um endereço do sdt tá vendo esse endereço aqui ó esse endereço é aonde vai ser recebido as minhas moedas eu vou copiar ele copiei vocês anotam algum lugar e tal 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 olhem só só para vocês não terem erro tá não fazerem bobagem é muito fácil errar e fazer alguma não aceitamos depósito de bsc de dex ou de rob eles não aceitam se vocês utilizarem uma rede smart chain usarem uma meta mes que via bsc usarem a botar em trance o alice vai dar problema não adianta nem colocar nos comentários aqui porque vai perder copiou o endereço copiei vamos voltar lá para bairros beleza voltou para bairros vocês têm que procurar aqui na bairros uma opção de saque ó que que eu falei ó vou pegar o endereço de destino que é na okx né na okx e agora vou realizar o saque da bairros ó saque da bairros então vou realizar o saque da bairros estou na bairros binance saque o que que eu vou sacar vou sacar o STT que o STT qual o endereço que eu vou eu vou copiar aquele que eu acabei de colar ó eu vou copiar este endereço ó copio e colo colei beleza copiei qual que é a rede que eu vou utilizar para fazer isso olhem só vou usar a rede sol vou utilizar a rede trx a tron trc20 ou então eu vou utilizar por exemplo não está disponível né eu vou utilizar a bsc ó olha só se eu utilizar a solana eu vou pagar 552 se eu utilizar a trc20 também vou pagar 5 e 52 que corresponde a um dólar tá mas às vezes está disponível utilizar rede bsc que por sinal tá caro aqui geralmente é centavos deve estar com um congestionamento beleza qualquer rede que eu vou utilizar eu vou utilizar a mesma do endereço da okx esse aqui é um endereço trc20 então na bairros eu tenho que escolher essa aqui coloco o valor que no caso ia dar 6 dólares né mas vejo que para sacar ó já vem algum ponto ao mínimo é 10 dólares então para sacada bairros é 10 dólares eu acho que era menos tá eu acho que eles aumentaram aí por causa do do balanço do mercado tá mas enfim tem que colocar o mínimo tem que colocar o mínimo mais um dólar de taxa então tem que ser 11 beleza coloque 11 dólares dólares aqui porque um dólar vai ser de tá tá cuidado com isso pessoal bom como esse é 11 dólares vocês vão ter que transferir aí 55 reais aproximadamente beleza 55 reais para fazer essa compra de doge confirmou sai que vai ter um botãozinho para confirmar tal 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 confirmou beleza não faz mais nada que a gente vai fazer agora vai receber os fundos na okx como é que eu faço para receber os fundos vocês vão para a conta de vocês vão para a carteira de vocês os seus ativos em algum momento vai aparecer aqui os usdt que vocês transferiram ou vai aparecer na conta de fundos ou vai aparecer na conta de três vai aparecer em uma delas de nós digamos que entrou já que os fundos na okx já posso fazer a compra calma ainda não já estamos quase chegando lá tá vocês vão pegar os fundos e passar vocês vão passar os fundos que é o capital né dinheiro para a conta 3 beleza vai fazer isso porque aqui ó se tá na conta de fundos a gente não consegue comprar então eu tenho que passar para a conta de 3 como é que eu faço isso já olha só eu tô com 12 centavos aqui eu vou fazer isso agora vou criar em transferir e aí eu vou transferir o que eu vou transferir o sdt da minha conta de fundos para conta de 3 tudo vou lá e transfiro confirmo beleza deixa eu voltar aqui para vocês verem ó minha conta de fundo agora tá zerado não tem nada de usdt mandei tudo para 3 tá e agora pessoal agora por fim oitavo passo comprar baby doge no painel de 3 e agora muita calma nessa hora e atenção como é que eu faço vem aqui em cima eu vou em transação sim esqueçam nesse primeiro momento margem vocês estão indo lá só para comprar quero lá comprar guardar na carteira ou deixar na okx beleza quando vocês clicam ali vai entrar no painel de 3 vai tá parecido com esse tá esse aqui é o meu arranjo mas isso aqui pode estar um pouquinho diferente tá por exemplo isso aqui pode estar aqui embaixo o gráfico de vocês pode estar do lado isso aqui pode estar aqui enfim é porque eu montei a minha tela é assim tá minha tela é assim eu montei a gente consegue mexer aqui ó segue mexer mexer do jeito que a compra é tá não é o objetivo desse vídeo como é que eu faço para comprar como é que eu faço para comprar a gente vem aqui em algum lugar na aba mercado vocês vão digitar o código né baby doge já vai aparecer aqui eu tenho baby doge usdt no mercado spot e eu tenho a conta no perpétuo que é os futuros ou então uma conta margem que eu posso comprar alavancado em cinco vezes tá se vocês vão no botão spot é aquele negócio é um para um um é o meu capital compra a proporção a mesma porção disponível né da moeda e depois eu posso sacar se vocês utilizarem perpétuo ou conta margem vocês não vão conseguir sacar as moedas de vocês então vocês vão aqui ó baby doge padrãozinho aqui beleza pode gente favoritar favoritou pode até sair daqui agora tá favoritado tá baby doge aqui como é que eu faço para comprar olhem só que eu na minha conta agora eu tenho disponível 34 dólares tá aqui a gente tem o valor do book as ofertas enfim a quantidade mínima para se comprar baby doge é isso aqui ó um bilhão eu acho que é um milhão um bilhão deixa eu ver que é um bilhão de baby doge esse é o montante mínimo a gente só consegue comprar no mínimo um bilhão de baby doge vocês vão clicar aqui a mercado tá não coloca a ordem limite não tá vai em a mercado porque aí vocês vão comprar na hora assim ó é digital o valor pau na boneca e comprar beleza qual que é a quantidade mínima vai aqui na mercado qual a quantidade que eu vou comprar eu posso comprar se eu quiser comprar com um dólar eu consigo comprar com um dólar baby doge não não consigo porque o montante mínimo é mil um milhão de é um milhão de baby doge então não consigo tá já mas quanto que vale um milhão de baby doge bom aí vocês podem fazer uma continha aqui tá a cotação agora tá 5 é tá tudo isso aqui de 0 e 23 isso aí ó só arrendando pelas as casas considera aqui ó a terceira casa então pessoal considera aqui ó a quarta terceira casa que vai fechar exatamente em dólares então a quantidade mínima é cinco ponto não colocar arredondado tá 5.2 dólares com 5 dólares um pouquinho mais de 5 dólares eu já faço a primeira compra de baby menos que isso não consigo tá vou colocar 4 dólares aqui não consigo comprar não consigo se eu vou aqui em ordem limite olha quanto é que custa um milhão de baby doge aproximadamente 5 dólares né porque a cotação tá aqui ó já diminuiu consigo com menos então tem em mente assim ó quer comprar vai ter que colocar aqui 5.5 vai conseguir comprar um milhão um bilhão de baby doge porém pessoal a gente tá como a gente pode ver aqui eu tô gravando esse vídeo o mercado tá caindo né o mercado tá o mercado tá caindo é uma oportunidade para comprar um pouco mais barato mas sabe que sempre tem aquele que aposta contra né sempre vai ter um camarada que vai achar que isso aqui vai cair posso fazer uma venda posso trabalhar na venda pode porém aí vocês vão ter que entrar aqui no perpétuo prestem atenção aqui aqui no painel de trade na boleta quando eu clico no perpétuo prestar atenção que mudou mudou porque agora se eu quiser sem ter as baby doge eu posso fazer uma venda e além disso eu posso usar alavancagem objetivo desse vídeo não é falar de alavancagem mas já dá uma pesquisada o que que é alavancagem é um processo que turbina o teu capital para tu ganhar muito mais um capital alocado menor porém alavancagem também alavanca suas perdas vocês podem quebrar conta e falando de baby doge vocês vão quebrar conta se usar alavancagem então quer operar aqui vendido minha dica tá coloca um para um um para um e aí faz a sua venda aqui ó pode pegar fazer a venda de uma baby doge é digamos tá digamos que ele vai ter um recuo aqui de uns vinte por cento vai ganhar vinte por cento na queda mas também a tendência né é que essa moeda suba né porque ela tá muito no hype pessoal tá muito interessado olha o volume aumentou muito depois de janeiro se essa moeda for listada nas principais exchanges vai vir um fluxo comprador muito alto isso é a promessa de baby doge doge ela já subiu aqui olha só agora bateu mais duzentos por cento tá desde o finalzinho do ano bateu trezentos por cento então a tendência a expectativa da galera é que isso aqui eu bata no mínimo mil por cento tá vai bater mil por cento vai deixar todo mundo feliz beleza pessoal videozinho pode ter ficado um pouco extenso dá uma olhada aqui na marcação da barra mas tá bem explicado tá não tem choro eu expliquei detalhes como comprar baby doge então abram conta nova que ex abram conta na bares faça transferência atenção para transferir os fundos que é onde a maioria perde e depois faça uma compra de vocês se vocês quiserem se esse vídeo tiver like tiver comentário bombar aí eu faço um vídeo de como que eu saco as minhas baby doge da o que ex e mando com segurança para meta mesc para tranche o alete e até mesmo para outras carteiras de criptomoedas porque eu já sei que tem uma galera que tá perdendo suas criptomoedas na hora a galera que faz o saque beleza forte abraço e até o próximo vídeo